Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou o jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinha, não sei mais viver Você fez arder a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, que não é o fim Tenta entender, dê uma chance pro meu coração E te acalhe medo de mim Não hagas assim, não tem baixa hora Já não aprendi a te olvidar Quedar-me sem ti, não tem baixa hora E saca do meu coração a soledade Este castigo Amor, não me enloqueças Por favor, não me deixes Quédate comigo Me vou, pero meu coração sim Se queda contigo porque ele é todo, todo, todo tuyo Vem? Se cuida bem Te quero, te quero muito Já te estranho Nos vemos, se Deus quiera Tchau, meus amores Tchau, minha vida Tchau, graças Tchau, carinho Você fez arder a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, que não é o fim Tenta entender, dê uma chance pro meu Que Deus me diga vocês Tchau, 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 tchau Que diz, filho Se faz arder a chama do sentimento Mas assim, não vai embora Maravilha, esse ritmo, amar, amar Lo dulce e la dança Suelo, o muñeco, correr por aí Maravilha, maravilha, esse balé Amar, amar, o chelo, o sol caliente E a vida inteira para desfrutar Maravilha é ter amigos e poder imaginar Que hoje é sempre domingo, que hoje é tempo de jogar Maravilha é a natureza, o joguete é o jardim Maravilha é a natureza, maravilha é ser assim